Hoje aqui no Feminíssimo estou com as meninas da Andê Gente, pra quem assiste o nosso programa, com certeza lembra que elas estiveram aqui No ano passado com aqueles TEDs incríveis, não é, Bria? Ai, muito obrigada Porque eu usei o meu, vocês não tem noção Esse ano vem muita coisa ainda, não é? Vem muita coisa ainda, o TED continua em alta e vamos ter em novas cores Eu acho que ele nunca mais sai Vem pra ficar É quentinho, não é? E o que vocês não sabem, gente, é que as meninas, elas também são expertes no biquíni Mas aquele biquíni, assim, ó, que veste bem Vou dizer pra vocês que eu uso mais maiô do que biquíni e eu amei os biquínis de vocês Ai, que legal Porque eles têm, assim, uma modelagem incrível Vamos começar mostrando, gurias? Vamos Olha aqui, ó, gente Esse é a tanga larga A tanga larga na estampa Poá Poá tá sempre em alta, né? É uma estampa clássica, fofa Não, e o bacana é que uma mulher mais madura pode usar porque ele é mais altinho, não é? Isso, exatamente Ele quase que substitui o maiô E fica super elegante, não é? E as magras gostam bastante também Também, não é? Ó, gente E os sutiãs que vocês têm, gurias, são os de cortininha, não é? Isso, tem de cortininha e tem nesse modelo aqui também, que é o top fixo Ah, tá Tem o regulador Tem o regulador nas alças E esse aqui, ele tem metais, né? Que são de ouro light, não descascam Não esqueçam Não esqueçam E olha aqui, olha que bacana Isso aqui, ó, ele vem com metal que a gente regula Exatamente O tamanho dele em cima Tu pode até usar pra caminhar o biquíni maior na hora que tu vai tomar o sol, né? Tu baixa Tu baixa ele E hoje também tá se usando muito o sutiã do biquíni como top Com um blazer ou uma camisa possível Exatamente Morram com isso aqui, com essa estampa Eu até vim de zebra, porque a zebra tá muito em alta Eu amo zebra Eu amo zebra E olhem aqui, olhem esse modelo, gente Claro que tem esse mesmo modelo na zebra também, não é, gurias? Tem, tem na zebra, tem no poar todos Esse aqui é menorzinho, pra mostrar também que tem pra aquelas mulheres que gostam de usar um biquíni bem pequenininho Isso, ele é meio fio E a estampa é maravilhosa É um fio comportado, na verdade E o bacana é que o zebrado tu combina assim com cores Isso, ele é uma estampa neutra, né? Assim como poar também E o amarelo neon também fica legal Fica legal, não é? Um pink, né? Um pink, o azul, aquele azul Laranja Laranja, fica lindo Lima, que tá se usando muito Exatamente E, gente, assim, ó As gurias têm também As saídinhas de praia de liganete Que são super práticas Isso Não é? E os vestidinhos Olhem aqui Olhem que amor, que prático E fora, gurias, que isso aqui Tu faz só isso, ó Exato E tu monta uma mala de praia Não amassa E seca muito rápido Olha aqui, ó Fica isso aqui na mala Isso Olhem aqui essa outra estampa também Que linda De ponchas Linda Uma graça Esse aqui é o mesmo modelo desse O mesmo modelo, isso Ele é o Beach Dresses É um vestidinho casual Prático, útil Que a gente coloca Não precisa passar Não seca muito rápido É perfeito Eu adoro liganete Não, e o que eu acho bacana do liganete É que tu vai com um tênis Uma havaiana Ou se tu quer sair de noite com ele Tu bota uma sandália de tirinha Que ele fica meio igual E assim, ó Gente, as gurias tem Pras pequenininhas Que semana que vem Elas vão estar aqui mostrando Olha aqui É o mesmo modelo que a Denise Tá vestindo Ó, vamos colocar do lado da Denise Porque a gente faz mãe e filhos Né, então A graça Vocês tem essa linha mãe e filha Pra todos os produtos? Não, não são todos os produtos Porque é muito difícil conciliar A moda adulta com a moda infantil Então tem algumas peças Que não ficam legais Claro Pras crianças Ou não vão ficar legais pra mãe Sim Então assim, a gente tem pijamas Os vestidos a gente fez O Beach Dress a gente fez Mas não são todos Mas as mães adoram sair vestidos Iguais as crianças Adoro Muito legal As vós também estão gostando muito De sair iguais as netas Isso, também tem E assim, ó, gente Uma coisa que nós não falamos também aqui É que a Andê tem pijaminhas E tem camisolinhas de liganete E a camisolinha de vocês Gurias, assim, ó Eu é o tempo de eu lavar uma E botar a outra Porque ela é maravilhosa Pra esse calor, não é? Perfeita Não, ela é perfeita E tu tá arrumadinha dentro de casa Isso Você pode até atender uma pessoa Porque não tem transparência Ela parece um vestidinho E pra dormir Tu não sente ela Exatamente Então por isso que a gente faz também no infantil Claro Justamente por ter todo esse conforto Que a gente pensa muito nisso Quando faz pra criança Isso é a prioridade da criança, né? É o conforto E o liganete, ele traz muito isso É, e um dos motes da Andê É a qualidade, tá? Com ferragens também super boas Não é, Gurias? Vocês primam por isso Sim Peças de super qualidade E com um valor super justo Bota justo, não é? É que eu acho que é porque vocês não tem atravessador E é direto de fábrica Isso, somos nós que fizemos, né? Então isso facilita a questão do valor também E como é que faz pra comprar a Andê? A gente tem um showroom Que é no Shopping Lindóia Na torre comercial do Shopping Lindóia Então pode ir lá Como nós temos nossos filhos Então a gente vai só na parte da tarde Trabalha em casa de manhã, né? E da 1h30 até as 6h30 que a gente fica lá Tá, daí tem que ir até lá Ou vocês enviam A gente envia 90% das nossas vendas São feitas ali pelo Instagram mesmo Ou pelo WhatsApp A cliente chama A gente dá toda a assessoria de tamanho Do que que tem, do que que não tem E entrega pra ela por motoboy Gurias, vamos ver os preços? Vamos Porque as vezes as pessoas estão tão acostumadas Com o preço lá em cima Que elas não tem nem ideia Um biquíni desses, quanto custaria? R$159,90 Maravilhoso Lembrando que o nosso biquíni Ele é duplo Sim Então a gente não tem forro Então a gente usa duas vezes O tecido pra vestir bem E pra durar mais Porque o forro ele alarga a peça Sem dúvida Então a gente gasta duas vezes o tecido É verdade E esse aqui, gurias? Esse aí tá R$119,90 Esse aqui, infantil, tá R$99,90 E esse aqui, adulto, tá R$169,90 Malha canelada Quando a gente fala que o preço é bom Realmente é Mas não adianta preço bom Sem qualidade E a Andê tem toda a qualidade Gurias, semana que vem Eu quero vocês aqui Combinado? Com certeza Então, ó Entrem no Insta da Andê Entrem em contato com as gurias Porque lá vocês vão encontrar Sim, essas peças Super queridas E gostosas de usar E perfeitas Pra levar pra um final de semana Na praia Isso aí